Olá, consumidor! Começamos 2023 com algumas alterações em relação ao PIX. E a primeira delas é a possibilidade de transferência de uma só vez de todo o valor disponível na conta do consumidor. Então, por exemplo, digamos que o consumidor tenha R$ 1.500 em sua conta e ele tenha feito uma limitação no seu aplicativo, no aplicativo do banco, para transferências de no máximo R$ 500 pelo PIX, ele teria que fazer três operações. Agora, ele pode transferir os R$ 1.500 de uma vez só. Então, é importante que o consumidor fique atento, veja se ele se sente seguro ao utilizar essa possibilidade de transferência de todo o valor disponível de uma só vez. A segunda alteração de respeito ao PIX saque e ao PIX troco. Como é que funciona o PIX saque? Então, o consumidor vai até um estabelecimento que tenha essa possibilidade e pode fazer um saque da sua conta através do PIX. No caso do PIX troco, ele compra um produto, por exemplo, esse produto custa R$ 100, mas ele faz um PIX de R$ 150 e leva esse troco de R$ 50. Houve uma alteração, o PIX saque e o PIX troco passam de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 durante a noite. Então, o consumidor tem que ficar atento, olhar no seu aplicativo quais os limites, com quais limites ele quer trabalhar para se sentir seguro. E mais do que isso, cada vez que você for fazer um PIX, olhe se o destinatário é realmente aquele para quem você deseja efetuar a transação. Feita uma transação para um destinatário que não é aquele para quem você deseja, ou o consumidor deseja fazer a transferência, a devolução desses valores é muito difícil. Para terminar, é importante que o consumidor saiba que caso ele peça a diminuição do limite do PIX, eu quero ter um limite, por exemplo, de R$ 500 diários. Essa alteração tem que ser feita de forma imediata. Agora, caso ele queira alterar para maior, ou seja, uma alteração, um aumento do valor do limite, os bancos têm um prazo de até 48 horas para proceder essa alteração.